Oi, queridos alunos, tudo bem? É interessante como os alunos, às vezes, confundem um pouco dois grupos de artrópodos, chamados de quilópodos e diplópodos. Então, vamos tentar entender. Nós estamos no reino animal, no filo artrópoda, que tem aquele exoesqueleto de quitina, os apêndices articulados. Nós estamos no subfilo unirrâmia, que são animais que têm uma patinha contínua, sem ramificação. E nós estamos em dois grupos, chamados de quilópodos e diplópodos, que sempre são comparados, geralmente, em provas de somatória, que são bem decorativas, ou provas abertas, em que ele cita o exemplo e pede para você o grupo e as características principais. Então, vale a pena prestar atenção aqui, que é uma dúvida que sempre surge nos alunos. Eles são, genericamente, chamados de miliáplodes, porque milis são muitos, podes são pés, miliáplodes muitos pés. Os dois são alongados, cheios de patinha. Mas eles são divididos em quilópodos e diplópodos. E tem macete para a gente guardar. Quilópodo é preocupado com o quilo. Se é preocupado com o quilo, vive de regime e corta o carbo. Só come proteína. Ele é carnívoro. Bom, se ele cortou o carbo e só come proteína, ele alonga. Olha a cinturinha dele. Ele tem cabeça e tronco. Um tronco contínuo e linear. Ele emagreceu e ele só tem duas patas por segmento. O corpo é cheio de areizinhos, mas ele só tem duas patas por segmento. Um par de patas por segmento. Mas ele ficou bravo e irritado, porque ele teve que cortar o carboidrato. Então, ele tem na região da boca duas estruturas para inocular o veneno. Quem produz inocula tem o quê? Peçonha. Ele é peçonhento. E quando ele vai atacar, a gente fala, vai na craia, vai na craia. E ela senta o pé. Senta o pé. Combinado? Quando você chega perto, ela não se intimida. Ela não enrola. Na verdade, ela vai para cima. Duas antenas longas para caçar e ela não se enrola. Vê se ajudou. Quilóculo do carnívoro. Um par de patas por segmento. Tem peçonha com a porcícula. Cabeça e tronco. A craia e a centopeia. Duas antenas longas e não enrola. Bom, para o amigo dele. Está no mesmo grupo. Chamado diplópode. Bom, diplo lembra dois. Vê do quê? De bonzinho. Estou na vibe. Está tudo bem. Professor, eu não como carne, não. Eu só como plantinhas. Eu sou tranquilo. Ele não corta o carbo. Ele adora uma plantinha. Vê de vegetal. Ele é herbívoro. Só que como ele comeu muito vegetal, muito carboidrato, ele dividiu. Olha a boinha dele. Ele tem cabeça, tórax e retoma. Não é cabeça e tronco. Ele deu uma engordadinha e ele não tem só duas patinhas. Ele tem quatro patinhas por segmento, por cada anelzinho. Então, ele tem dois pares de patas por segmento. Ele não precisa ter forcípula. Ele não precisa ter antenas longas porque ele não casa. Ele só come plantinhas. Combinado? Só que ele é tão bonzinho que quando ele come uma plantinha, ele chora. Boá, boá, emboá. Ok? E ele sempre quis ser uma cobra para ser bravo. Mas ele, na verdade, é um piolho de cobra. Não tem veneno, não é bravo e é herbívoro. Herbívoro, dois pares de patas por segmento, sem peçonha, cabeça, tórax e retoma. Tomem, piolho de cobra, emboá. Duas antenas curtas. E ele é tão coitadinho que quando a gente chega perto, bate o pé, ele enrola de medo. É isso.